O que vale é a comunicação, não é o fato. É a comunicação que atua, tá? O primeiro cara que inventa um produto, deu pra todo mundo, dá um boejar e vem com salão Só que você tem fã de louco, cara. Peraí, mas você tem fã de louco. Você falou pra ele que o juiz expulsou o Edgar e o da Camargo? Não precisa falar. Não perca tempo. O cara foi falar que eu era louco, aí falou, peraí. Olha, mas você vai contar ou mais uma história pra mais um cara. Não é momento. Não é momento. Não é momento. Não, não é momento. O momento é o seguinte. David, põe na cabeça o seguinte. Mas não precisa gritar. O Duarte tá querendo o quê? Tá querendo todos os e-mail que falam contra ele, que ele é bandido. E o DT pra ele apresentar pra tranquilizar. É isso. Eu já dei. Pior que ele perdeu.